Música É, um sol para cada um também Meu Brasil Bandeca agora Olha lá Acabando de amarrar lá Olha aí, aqui Eu vou almoçar água Música 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 E aí gurizada, paradinha aqui no Araras, novamente, abastecendo, regular os freios agora, botando um óleo aí, vamos lavar as rodas, o Brutinho já começou a lavar o dele, vou regular os freios, e vamos darle, aí ó, caixaria. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?